Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma dica que eu faço aqui com os pulgões da minha casa. Eu costumo usar o óleo de ninho, mas como o meu já acabou, então eu fiz essa solução aqui. Em meio litro, eu coloquei uma colherzinha de chá de detergente e uma colherzinha de café de óleo. Pode ser qualquer óleo, tá? Isso daqui, ó, agora já é finalzinho de tarde. Olha como é que tá a minha couve. Tá virando um... Tá enrugando tudo por causa desse monte de pulgões, ó. Tá vendo? Eles vão sugando e ela fica assim, ó, toda torta. Então eu vou esperar aqui. Vou chamar o Nicolas pro Nicolas ir filmando e eu vou borrifar. Como já tá no finalzinho do dia, então você pode fazer isso. Agora aqui não vai bater mais solo. Então é dar um banho nela, tá vendo? O que cai no solo não prejudica, tá, gente? Vai ter que dar um banho dos dois lados. Ontem ventou muito, ó, chegou até a quebrar. Fica ali pra virar adubo. Isso é tão bom, né, ter aqui plantado. Quando você precisa fazer uma sopa, alguma coisa, uma saladinha rápida. É só vir aqui no seu pomarzinho, na sua horta e colher. Então tirando isso daqui, ó, é a única coisa que dá trabalho. São esses pulgões que também adoram comer couve, né? Então é só isso, gente, ó. Eu vou fazer isso hoje. Amanhã eu não faço. E quando você vê que já sumiu, aí você já pode parar. Umas três aplicações já é o suficiente. O meu ainda eu peguei de início, né? Então não tinha muito pulgão ainda. Mas é ótimo essa receitinha e não faz mal. Coloca bem assim, ó, no miolinho. E é isso aí, ó. Tá vendo? Uma dica bem rapidinha que você tem em casa, na sua cozinha. Isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.